Olá minha gente, o Fim de Sabiá Que coisa linda, debaixo desse pé de jaca, olha lá Olha que maravilha que a terra nos dá aqui, ó Olha que coisa linda, gente Eu tenho certeza que vocês nunca viram um pé de jaca desse Tão maravilhoso Eu vou dar só uma chegadadinha aqui pra vocês verem Que pé de jaca lindo É aqui, na Bahia, viu? Isso aqui é a Bahia, gente A Bahia é fértil sim, tudo que se planta dá Olha pra aqui, ó Na minha mão, baixinha, ó Se você tá gostando desse vídeo, curte e compartilha Se inscreve nesse canal, Lúcio Zache Porque eu vou estar com vídeos maravilhosos Obrigada e até a próxima